Hoje eu vou apresentar para você mais um jogaço, NFT, Play to Earn, o nome dele é Synergy Land, eu já fiz gameplay dele meses atrás, contudo, dia 16 de outubro está liberando o acesso antecipado, eu já vou mostrar como faz para participar do testnet desse jogo maravilhoso de PC. Pessoal, ele vem com uma perspectiva estilo Albion, em alguns momentos você vai ver dungeons e masmorras por conta do bioma estilo Diablo, ele também tem um combate no estilo MOBA, como você pode ver o gráfico agora de cima para baixo, vários desafios, também tem puzzles, tem sistema de land, eu já vi tudo né, então eu vou estar jogando, tem sistema de house, tem sistema de craft de itens e NFTs, tem muita coisa interessante nesse jogo, há diversidade de PVE, momentos de PVP também e realmente eu não perderia esse testnet de Synergy Land. Está bem no comecinho, claro que eles estão polindo, trazendo outras melhorias, informando no site oficial, como eu vou apresentar para vocês dentro de instantes, mas já mudou bastante da primeira gameplay que eu fiz. Estou muito curioso para ver agora o sistema de casa, de land, pescaria, criação de animais e muito mais. Esse aqui é o site oficial, o link vai estar na descrição, bom, logo aqui no começo você observa, que se você colocar o seu e-mail, você já está participando de uma oportunidade de jogar esse teste, tá? Sobre o jogo, esse vídeo que a gente assistiu é um jogo de RPG, inspirado em Albion, inspirado em Diablo, tem muito combate, a experiência do jogador permite que você personalize ele com vários tipos de feitiço, talento, habilidade, uma ilha particular para você relaxar com a sua casa, fabricar armadura, arma. Aqui também tem vários tipos de mapas que são representados pelos diferentes tipos de visual ou bioma, como você quiser saber. Construção de estação de artesanato, criação de item. Cara, é muito interessante e eu vou querer testar. Aqui você também está vendo sobre o PvE e PvP, são vários tipos de batalhas, randomização de masmorras que garante gerar novos layouts para não ficar aquela coisa repetitiva, vários tipos de inimigos, habilidades, itens especiais, competir em batalhas estilo RPG baseada em turnos de pet. Sei lá, cara, aquele lancezinho de Pokémon deve ser muito maneiro também, né? Sobre os ativos digitais, tem diversos itens como bosses. Caramba, eu nunca vi isso, vai ser a primeira vez. Você tem um boss e as pessoas vão fazer o boss. Seu boss desceu o sarrafo neles, você que ganha a recompensa. Isso é muito maneiro, né? Mas os bosses aqui é o que eu falei, vai depender do item que você craftar, a parte elemental. Tem todo um contexto muito mais à frente que depois eu trago outros vídeos, caso vocês queiram. Bom, também tem patches, os blueprints, que é para você poder craftar equipamentos de artesanato e muito mais. Aqui abaixo, no finalzinho do site, você vai observar todas as parcerias e lá na lateral direita tem as redes sociais, onde eu sempre vou orientar você até o Discord, caso você tenha alguma dúvida desse lançamento no dia 16, acesso antecipado, teste net. Gostaram do jogo? Comente aqui abaixo, hein, que eu vou trazer mais vídeos para vocês, principalmente após o lançamento. E se você ainda não possui o McChange Global de Criptomoedas, adivinha só, vou deixar o link da Coexe aqui na descrição, para você observar também que tem essa zona para iniciantes, caso você seja uma pessoa nova na plataforma e sinta alguma dúvida de como adquirir criptomoeda, fazer depósito, negociações futuras e financeiros. Lembrando que a Coexe ainda está com alguns tokens em manutenção, então não deixe de entrar no Telegram e no Twitter oficial para você acompanhar as novidades, ficar por dentro de toda a tendência de mercado. É uma plataforma também GameFi, você vai encontrar vários tokens dos seus jogos aqui, podendo instalar ou no navegador ou no seu celular, como você pode observar. A transação segura, eu recomendo realmente você colocar ali um autenticador de dois fatores para, de repente, você perder o seu aparelho e ninguém consegue acessar. No mais, o link aqui vai estar na descrição. Que tal amanhã eu trazer uma gameplay do jogo para vocês, de Sinerge Land, depois que eu laçar um acesso antecipado? Dependendo se a minha comunidade tiver interesse, será um prazer. Então põe aqui nos comentários o que você achou. Inicialmente para PC, tá pessoal? Não esquece não. Mas se eu tiver alguma novidade em relação a esse jogo para o mobile, eu também vou avisar vocês. Beijo enorme no coração de cada um. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!